Música Benefícios do limão são diversos, pois o limão possui uma grande qualidade de nutrientes Que são de suma importância para o corpo, além disso Além disso, uma deliciosa torta mousse de limão, igual a essa daqui, que hoje eu vim te ensinar a fazer no canal Eu tenho certeza que você vai ficar com água na boca, porque é mega delicioso Música Para começar a nossa mousse de limão, eu vou precisar de meia xícara de suco de um limão Eu tenho meia xícara de água, temperatura ambiente, para meio envelope de gelatina incolor, sem sabor Cada envelope desse contém 24 gramas, eu vou usar só 12 gramas de gelatina Música Enquanto a nossa gelatina está hidratando, eu vou usar uma lata de leite condensado, 395 gramas Música Aqui, um leite condensado light, mas pode ser o comum, ok? A consistência dele está muito maravilhosa, ó, parece até um doce na verdade Uma caixa de creme de leite, 200 gramas Música Bem galera, agora eu vou levar a gelatina para o micro-ondas Se você não tiver micro-ondas, pode ser no banho-maria Eu vou levar 30 segundos até ela derreter Gelatina totalmente hidratada, agora é só adicionar a toda a nossa receita Misturar bem e depois bater Liquidificador ou mix, você já deve estar acostumado que eu uso muito mix aqui Mas pode bater no seu liquidificador E você vai ver que a consistência do mousse Ela se apresenta de imediato com uma cremosidade É instantânea, na verdade Mousse de limão já está prontinha Você pode fazer de maracujá do sabor que você preferir, galera Bom, agora vamos montar a nossa torta que é pão de ló Calda de leite e mousse Estamos aqui então agora com o nosso pão de ló prontinho Depois eu vou deixar aí embaixo na descrição do vídeo O link da receita do pão de ló Que eu vou cortar aqui para vocês verem Aqui galera, eu tenho um aro 20 de diâmetro E aqui, como você pode ver, eu tenho uma placa de acetato Essa placa de acetato você encontra em papelarias Hoje em dia tem placas de acetato do diâmetro que você quiser Isso aqui na verdade é uma tira de acetato Tem gente que fala que é gravata E aqui, olha aqui, está vendo? Eu prendi com durex Você vem aqui, prende essa parte aqui com durex Para poder montar tudo que for mousse E poder remover direitinho sem grudar na forma Se você não achar o acetato Você pode colocar então um plástico daqueles Lisolene ou cristal Que você encontra também nas papelarias Vou deixar para você embaixo na descrição do vídeo O link do pão de ló tem pão de ló de chocolate também, ok? Olha como é que a massa fica, gente Bem clarinha Aqui, olha, eu venho com o pão de ló lá no fundo Está vendo? Vou mostrar para vocês bem de pertinho Gente, esse pão de ló te dá uma possibilidade De você cortar em quantas fatias você quiser Você já sabe que pão de ló não aguenta pasta americana Somente chantilly, marshmallow, cremes leves Aqui eu tenho uma calda de leite condensado Que eu vou deixar no link aí embaixo também E aí nós vamos regar o nosso pão de ló Torta, como você sabe, você pode regar à vontade Muita gente quando vai fechar bolo com a gente Bolo de pasta Pergunta se o teu bolo é bem molhadinho Bolho é levemente umedecido Pão de ló não, ou seja, tortas Você pode molhar bastante Eu vou levar, depois que eu prensar Eu vou levar na refrigeração Por cerca de uma hora Para que esse mousse tome uma firmeza E aí você possa vir desenformar Por isso que eu estou colocando essa plaquinha de acetato aqui no fundo Uma camada de mousse Agora eu vou pôr uma camada de chantilly E assim vice-versa O chantilly, pessoal, eu costumo sempre dizer nas minhas aulas Que ele não foi feito para rechear bolo Nem torta puro Mas quando faz esse casamento de chantilly com mousse Ou com qualquer outro recheio de frutas Fica maravilhoso Chantilly com morango é muito bom Chantilly com abacaxi, enfim Mas ele puro, puro Não aconselho fazer ele de recheio, não Eu vou deixar aí embaixo na descrição do vídeo A marca do chantilly que eu usei E as minhas preferências com o chantilly Novamente eu estou aqui regando com a nossa calda O link da calda eu também vou deixar aí embaixo Na descrição do vídeo Para você não ficar por fora de nada, ok? Uma camada de chantilly Depois é só você passar um filme plástico E deixar por cerca de uma hora Na sua refrigeração Ou até 30 minutos no freezer Agora eu vou te ensinar a fazer um gel de brilho caseiro Para qualquer tipo de torta Tipo aqueles que você vê na confeitaria Esparramando sobre a torta e não sabe como fazer Aqui eu tenho uma panela E eu vou adicionar uma xícara de creme de confeiteiro Você encontra nas lojas de material de confeitagem Ou até mesmo em grandes supermercados Existe creme de confeiteiro ou creme mestre É de acordo com o fabricante Acaba mudando o nome Duas colheres de sopa de açúcar O açúcar aqui na verdade O creme de confeiteiro ele já é adoçado Mas adicionando essas duas colheres de sopa de açúcar O creme de confeiteiro vai puxar um brilho bem especial 250 ml de água Temperatura ambiente Agora é só você misturar bem todos os ingredientes Levar ao fogo baixo Assim que ele começar a querer engrossar Você desliga o fogo O creme de confeiteiro já está pronto Na verdade creme de confeiteiro não Porque eu fiz com água Esse é o nosso gel de brilho caseiro Olha aqui a textura dele Se ele porventura na hora que você estiver com ele no fogo Ele ficar bem mais grosso do que isso aqui É só você adicionar um pouquinho de água aos poucos Até que ele fique numa textura Assim ó Gel Para você poder fazer o efeito das tortas Aqui você pode adicionar algumas gotas de essência agora No fogo não porque a essência evapora Tipo 5 gotinhas de essência de limão Se for uma torta de morango Essência de morango Agora eu vou adicionar o corante Aqui eu vou colocar um pouquinho só de suco do limão No caso no lugar da essência Para dar um aroma especial Vou adicionar também pessoal Um pouquinho só de corante verde limão É bem pouquinho gente Quando você exagera muito em coloração forte Fica uma torta muito artificial Eu estou usando verde limão Agora é só deixar ele esfriar Para poder fazer a nossa decoração Já se passaram uma hora de descanso Agora nós vamos desenformar a nossa torta de limão E aí E aí E aí E aí E aí Muito bem Essa torta, eu só forrei essa parte de cima de chantilly Agora nós vamos levar de novo para a refrigeração ou freezer Para deixar isso aqui bem mais firme E logo depois jogar o nosso gel de brilho verde E fazer a decoração pela lateral com rodelas de limão Galera, aqui na parte lateral eu vou colocar bandas de limão, rodelas de limão Mas na verdade é muito funcional para fotografia Se for pôr na vitrine, você tem que banhar esse limão no gel de brilho Ou passar com um pincel gel de brilho Porque senão o limão vai ficar amarelado Música 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 E aí galera, gostou de assistir Essa torta mousse de limão Bem gostosa Se você gostou, dá aquele joinha Deixa o teu comentário aqui embaixo Que eu agora vou me deliciar com essa torta maravilhosa Você está afim de assistir um curso comigo? Você mora em São Paulo? Dá uma olhadinha aqui embaixo na descrição do vídeo Porque em maio eu estou aí em São Paulo esperando por você Adicione essa pessoa aqui no seu WhatsApp E aí conversa com ela que ela vai te explicar tudo direitinho Um beijo bem gostoso aqui no teu coração Fica com Deus, tchau! Música Agora tudo chique está e vai ficar Chique, 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 chique Música 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 Música